Música Autor de quase 30 livros, Parcos Banho transita entre a ficção, a linguística e a educação. A sua grande luta é contra o chamado preconceito linguístico. Eu converso agora com este professor que é o primeiro convidado do nosso programa Iluminuras de hoje, que está começando agora. Música Marcos Banho é mineiro de Cataguases. A sua paixão pela língua não o deixou nem longe dos livros e nem da sala de aula. Autor de quase 30 títulos, tem sua obra dividida entre a linguística e a ficção. Ao longo de sua carreira, recebeu diversos prêmios em reconhecimento ao seu trabalho. Marcos, antes de mais nada, queria agradecer a sua presença aqui na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal para falar sobre literatura, mas eu gostaria de começar também a respeito de um outro aspecto específico do seu trabalho, que é como linguista. Inclusive porque há conferências que são prestadas, há livros conhecidos também especificamente nessa área, por conta do chamado preconceito linguístico. Eu vou começar pedindo uma definição exatamente sobre isso. O que é o preconceito linguístico? Na verdade, é que o preconceito linguístico é um disfarce para o preconceito social, na verdade. Então, como hoje em dia não pega muito bem você discriminar uma pessoa pela origem social, pela cor da pele, pelo sexo, etc. Então, você pode exercer a discriminação por meio da maneira como a pessoa fala. Então, se a pessoa tem um sotaque que não te agrada, ou se ela não usa todas as formas gramaticais que você espera que ela usa, você pode acusar essa pessoa de falar errado, de falar feio, de não saber se expressar, exercendo então, por meio da linguagem, uma discriminação que no fundo é social. Isso gera um afastamento até entre as pessoas. Eu estou conversando com uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, ou acabei de conhecer, e às vezes até querendo contratar um serviço, qualquer coisa que seja, estabelecendo uma relação mais aprofundada em qualquer nível. Isso leva a um preconceito, a um afastamento dos indivíduos por conta dessa situação? Sem dúvida, porque na verdade, quando nós topamos com uma pessoa que a gente não conhece, imediatamente nós acionamos uma grade de avaliações. Mesmo inconscientemente você vê se a pessoa é bonita, se é feia, se é gorda, se é magra, se está bem vestida, se não está. E entre os critérios dessa grade de avaliação social está também o modo como a pessoa fala. Então, você pode achar que ela fala bonito, que ela fala feio, que ela tem um sotaque esquisito, que ela não conjuga os verbos como você acha que deveria. Então, há de fato essa possibilidade de um afastamento e de uma exclusão da outra pessoa por conta da sua maneira de falar. Você falou especificamente do sotaque. É no caso, por exemplo, do Brasil, o sotaque nordestino? Seria um exemplo clássico? Sem dúvida. Há muitos trabalhos sobre isso já na universidade, várias pesquisas, em que as pessoas são indagadas sobre o que elas acham da própria maneira de falar. Então, por exemplo, o gaúcho tem muito orgulho da sua maneira de falar, o carioca também, e os nordestinos, em geral, não gostam da sua maneira de falar. Até discriminam quem fala como nordestino. Agora, existe um reflexo, inclusive, que é estudado no seu trabalho especificamente, a respeito do processo educacional. Já desde o aprendizado da língua em terra idade, de que maneira você acha que isso deve ser trabalhado já a partir da própria escola? Veja, isso já é uma diretriz do próprio Ministério da Educação. O tratamento daquilo que a gente chama, tecnicamente, de variação linguística. Então, a pessoa que chega à escola, ela não pode ser discriminada pela sua maneira de falar, como era a prática tradicional e, infelizmente, ainda em muitos lugares. Isso cria um afastamento, uma algeriza da pessoa com relação ao estudo. Então, o importante agora é a gente criar o que se chama de uma pedagogia sensível. Perceber que as turmas são heterogêneas, que as pessoas falam de maneira diferente e que isso seja valorizado e não combatido como se fazia antigamente. Então, os linguistas não dizem, de jeito nenhum, que não é para fazer correção em sala de aula, que não é para levar os estudantes a ter acesso às maneiras convencionais, tradicionais, de falar, de escrever, mas que, junto com isso, é preciso reconhecer também que existem muitas outras linguagens, muitas outras maneiras de falar e de escrever. Então, a escola sempre foi muito concentrada, muito centrada numa coisa só. Então, nós agora queremos que a escola mostre que a língua é plural, que ela é uma grande coxa de retalhos e que isso é uma riqueza, como as outras riquezas culturais que a gente tem no país. Uma forma de demonstrar isso, já aceita como clássica, não seria exatamente a literatura de Guimarães Rosa, Sagarana, Grande Sertão Veredas, que é uma leitura, inclusive, difícil, na verdade, extremamente difícil, porque tem elementos da língua que não poderiam se encaixar exatamente no que chamaríamos de norma culta. Sem dúvida. O Guimarães Rosa é o melhor dos exemplos. Para você ter uma ideia de como isso é complicado, recentemente, um grupo de deputados mineiros queria publicar uma lei no Estado de Minas proibindo que nas escolas se lesse Guimarães Rosa. Porque eles diziam que nenhum livro que não respeite as normas cultas da língua, nenhum livro assim deveria entrar nas escolas. Aí houve um grande movimento e, finalmente, graças a Deus, essa lei não foi aprovada. Mas é um problema. De fato, se você restringe a língua a um determinado modelo, as pessoas não vão ter como saborear, como apreciar todas as possibilidades que a língua oferece de uso, inclusive artísticos, como história em quadrinhos, literatura e por aí vai. Falando justamente sobre literatura, como é que você trabalha, na sua atividade literária especificamente, com essa questão da linguística especificamente? Como se trabalham os personagens nesse sentido? Veja, eu escrevo em vários gêneros. Eu escrevo contos, literatura infantil, poesia. E em cada gênero, de acordo com o público que eu estou visando, eu vou usar uma linguagem diferente. Então, por exemplo, na poesia, eu gosto da poesia mais clássica, formal, comédica, com rima, com palavras raras. Quando eu escrevo para crianças, eu tento, principalmente nos diálogos, reproduzir uma fala a mais espontânea possível, como uma criança falaria hoje no Brasil. Então, essa ideia da multiplicidade da língua é que, para mim, é a mais importante. Marcos, você já foi premiado antes na área literária também e tem um prêmio agora em perspectiva em relação a um romance seu. Que romance é esse? É um romance que se chama As Memórias de Eugênia. O mais curioso desse romance é que eu escrevi pensando num público, Infanto Juvenil, e o editor, por muita ousadia, inscreveu esse livro no prêmio do Governo do Estado de São Paulo para romances estreantes. E esse romance entrou na lista dos dez finalistas. Então, agora a nossa expectativa é saber se vamos ganhar ou não esse prêmio, que até o final do ano deve sair o resultado. Mas, para mim, é muito interessante porque o júri achou que, apesar de ter um horizonte de interlocução mais voltado para infantil e juvenil, o júri gostou, achou que valia a pena incluir esse livro como um romance estreante. Isso revela a universalidade da língua? Sem dúvida, eu acho que sim. E também é por causa do tema, é um tema muito voltado para a memória, pessoas que se reencontram depois de muitos anos sem se ver. Então, acho que essa questão do próprio tema é que seduziu bem os jurados. Existe um livro seu que tem uma redição constante, que é A Língua de Eulália, e que é classificado como uma novela sociolinguística. Traduz para a gente. Pois é, esse daí foi uma aventura editorial. Como eu queria juntar as duas coisas, o fato de ser escritor, de produzir contos e ficção, e o ensinamento linguístico também. O editor concordou, na época fazia muito sucesso aquele livro O Mundo de Sofia, que eu achei uma ideia muito boa, estudar toda a história da filosofia por meio de um romance. Então, eu propus a ele fazer A Língua de Eulália, que seria um tratamento sobre essas questões que a gente falou aqui, o preconceito linguístico, a variação linguística, com personagens, com uma pequena trama e por aí vai. Então, por isso que ela é uma novela sociolinguística, porque ela é, ao mesmo tempo, um livro que você pode ler pelo interesse literário, e para aprender um pouco mais sobre o que é a língua, sobre a história da língua. Uma questão que, com certeza, é polêmica e pode ter uma perspectiva diferente a partir daí, a questão da internet e a linguagem que é utilizada hoje. Como essa perspectiva vê essas inovações que existem, essa nova linguagem, praticamente, que tem surgido nos últimos anos? Olha, nós ainda não temos ideia do que vai realmente ser a internet. Eu acho que nós estamos vendo até a história da internet, porque a evolução é tão rápida, as transformações são tão grandes, que a cada momento a gente leva um susto. Mas, de toda maneira, as pessoas estão escrevendo muito. Mesmo usando as abreviaturas, os códigos, etc., isso não é nenhum problema. O importante é que a pessoa seja conscientizada de que há um momento para escrever daquele jeito, e há um momento para escrever de outro. Quando você está na escola ou num ambiente acadêmico, tem que preparar um artigo, uma dissertação, você não vai escrever usando emoticons e abreviaturas. Mas não há nenhum problema no uso da linguagem da internet, porque ali é o que a gente chama de um gênero híbrido. Você está escrevendo, mas é como se você estivesse falando, você tem pressa para ser ouvido, para tomar o turno, para as pessoas te ouvirem. Então, se você for escrever todas as palavras do jeito que tem que ser, você já perdeu. Imagine isso numa sala de namoro, você está interessado numa pessoa, até você terminar de escrever, ela já foi passear com o outro. Então, e é muito curioso porque em línguas como o inglês e o francês, que tem a ortografia muito complicada, esse uso da internet está ajudando a criar uma ortografia mais simplificada. Porque o francês, por exemplo, até você escrever uma palavra, às vezes você fala dois sons e escreve oito letras. Então, isso aí é muito complicado e os atuais, os vários da internet estão conseguindo resolver esse problema muito bem. É a beleza da língua, justamente, essa dinâmica que caracteriza. É isso mesmo. Marcos, muito obrigado pela sua participação. Como sempre, tem muitas perguntas ainda que eu gostaria de fazer, mas o nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Agradeço mais uma vez a participação, desejando boa sorte na continuidade do seu trabalho, tanto como linguista, como na área literária especificamente. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, foi um grande prazer. Quando o assunto são os quadrinhos, Maurício de Souza é uma referência no Brasil. O cartunista esteve em Brasília para o lançamento de uma revista em parceria com a ONG Amigos da Vida. Dois personagens portadores do vírus HIV se juntam à turma da Mônica contra o preconceito. Cada campanha, cada revista desse tipo, nos leva a um novo tipo de público, uma nova responsabilidade também e também um mergulho num novo universo que a gente tem que cuidar muito bem, com carinho, com informações precisas e com a técnica de comunicação que nós dominamos bem. Então, a revista está lançando dois personagens novos que periga de eles virarem personagens permanentes, porque hoje realmente precisamos colocar nos meios de comunicação dirigidos à criança, o que vão para a família, chegam os pais, esse tipo de mensagem, principalmente nesse caso, uma mensagem contra o preconceito, contra a separação, de união, de integração. Tudo isso que está faltando cada vez mais nesse mundão, acho que a gente está colocando e colaborando para que possamos entender melhor esse tipo de problema. São alegres, divertidos, como toda criança. São crianças normais. Acidentalmente têm algum tipo de problema, são soropositivos, mas a revista e a ONG Amigos da Vida e todo o pessoal que mexe com isso sabe, passa a mensagem de que são crianças que podem conviver tranquilamente com outras crianças. E nós precisamos mais falar com os pais das crianças. Esses são os, talvez, mais cuidadosos ou preconceituosos e provocam, às vezes, essa cisão, essa separação das crianças soropositivas das outras crianças, que vai provocar danos irreparáveis no futuro. E hoje a criança que leva esse tipo de mensagem ou um gibi desse para casa vai ser mais um a patrulhar o comportamento dos pais. A criançada está muito esperta, ativa hoje, no geral, para passar para os pais comportamentos que o pessoal adulto estava bem esquecido. O Iluminoras vai para o rápido intervalo. No próximo bloco do nosso programa de hoje, você vai conhecer um procurador do Distrito Federal apaixonado por literatura. Você vai conhecer Fernando Duzzi, logo depois do intervalo. O Iluminoras está de volta. No nosso segundo bloco do programa de hoje, nós vamos conversar com ele, que é procurador do Distrito Federal aposentado e hoje se dedica à literatura com diversos prêmios ao longo desta carreira literária, inclusive no exterior. Conversamos com Fernando Duzzi, a quem eu agradeço a presença aqui na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal, no setor de obras raras da Biblioteca do STF, para a nossa conversa a respeito de direito e literatura. De certa maneira, talvez até mais sobre literatura, na medida em que houve uma guinada na sua vida dedicada paralelamente tanto ao direito quanto à literatura, mas hoje em dia trabalha especificamente com literatura. Por que essa opção? Em 2006, quando eu me propus a fazer o mestrado, eu fui descobrindo que o discurso jurídico, enquanto discurso, vinha se esgotando, pelo menos na minha concepção. E a literatura acabou sendo um campo, e é um campo, riquíssimo no que tange à vastidão e a possibilidade de alcance de certas matérias que o direito não alcança. Então, quando eu fui para lá, eu fui um dos primeiros sujeitos migrados, que eram de outras disciplinas e de outras formações, e passaram a fazer parte do programa de pós-graduação aqui da UNP, de literatura. Então, assim, eu passei, a partir de então, a me dedicar exclusivamente à minha literatura e à teoria literária, algumas formulações mais modernas da teoria literária. E consegui, aos poucos, encontrar algumas respostas que o direito não me dava. Ou essa questão relacionada à falta de respostas que o direito dá, isso é apenas do ponto de vista da teoria, ou isso é o reflexo do que nós vemos no dia a dia, da própria população, na verdade, que tem insatisfação em relação ao que, talvez não o direito, mas que a própria justiça não dá respostas. Uma coisa está relacionada à outra? Sim. Quando você lê Crime e Castigo, uma das grandes obras da humanidade, com certeza, de Dostoiévski, eu trabalho com uma dessas obras, ali há uma, ao final, há uma ideia de justiça, a justiça que foi feita em cima do Raskolnikov, e, de qualquer maneira, além dele responder com a pena, ele, na sua consciência, admitiu que errou. Então, a literatura, quando formula esse tipo de questão, ela é capaz de chegar na consciência do leitor com muito mais clareza do que o direito. Isso, logicamente, eu falo das grandes obras, dos grandes clássicos, Antígona, por exemplo, e outras obras. Então, obviamente, a formulação não é chegar ao leitor o povo, não, é chegar à consciência do povo. Por isso que direito e literatura, a meu ver, e essa é uma das minhas conclusões no livro, eles andam em circularidade. O que a literatura é capaz de fazer, ela remete para o direito, porque ela remete à consciência do leitor e, portanto, à consciência do jurisdicionado. E estamos falando exatamente de um livro de Fernando Duzio. Eu vou pegar aqui, justamente, que é o problema da verdade, vou mostrar aqui para os nossos telespectadores. Mas, literatura e direito, que, inclusive, foi premiado agora, no mês de setembro, uma notícia relativamente recente, inclusive, recebeu essa notícia, um prêmio internacional, inclusive, não é isso? O próprio título do livro, O Problema da Verdade, com base nisso, que já foi respondido antes, é um problema que eu perguntaria, tem solução do ponto de vista da teoria literária? E, se tiver, isso seria muito, não? Seria demais, porque não tem nem solução do ponto de vista filosófico. Porque, haja vista que os formuladores do que se chama hoje de pós-modernismo, são avessos, totalmente avessos, à formulação da verdade. No entanto, é preciso distinguir o que é buscar a verdade e buscar dizer a verdade. Buscar a verdade, todos nós queremos. E o direito, na medida em que tem como objetivo máximo, alcance maior, a justiça, ele tem que dizer a verdade. A literatura tenta buscar a verdade, na consciência do leitor, por causa do alcance que a literatura tem, de chegar a graus em que o direito não é capaz de chegar. Agora, mesmo com relação à literatura, nós temos, e isso faz parte da própria análise de discurso, que é uma disciplina em que o professor atua, há diversas possibilidades de leituras em relação a, mesmo a um texto escrito, qualquer meio de comunicação. Há, é possível, diversos ressignificados que podem se apresentar em relação a eles. Mesmo assim, portanto, mesmo que seja difícil falarmos em uma verdade, mas em procurar falar a verdade, essa ressignificância, essa releitura que é possível nos diversos textos, ela não torna a tarefa mais complicada um pouquinho ainda, inclusive para o autor? Não. Não. Porque, já há algum tempo, o meio acadêmico não pode viver sem a chamada interdisciplinaridade, ou multidisciplinaridade, ou transdisciplinaridade, não importa como você entenda. Então, quando você fala de ressignificações ou releituras, essas ressignificações ou releituras só são possíveis porque médicos passaram a rever certos pontos de vista do direito, advogados passaram a rever certos pontos da literatura e por aí vai. E com toda aquela carga de formação, o cara é capaz de enxergar uma matéria que lhe é estranha com outros olhos. E é essa comunicação ou intercomunicação de discursos diferentes é que podem facilitar a compreensão de um discurso único, na medida em que se entenda que nenhum desses discursos é detentor da verdade. Vamos voltar um pouquinho no tempo e, especificamente, também, em uma outra publicação aqui que nós temos, eu gostaria de mostrar também, cenas avulsas, ensaios sobre a obra de Machado de Assis, que foi organizado por André Luiz Gomes, no qual está inserido um texto também de autoria do professor Fernando Duzzi e a encomuneração exatamente ao centenário da morte de Machado de Assis. Tem um trecho aqui, inclusive, são considerações finais do texto, em que se diz que no ensaio, estamos fazendo um resumo, é claro, nesse ensaio buscou-se investigar as múltiplas leituras que uma obra literária permite, percurindo-se de que forma se dá a interação sociocultural com as estruturas textuais do discurso literário e como se mostra a conexão entre contexto e texto. Machado de Assis pode ser considerado um clássico, mesmo considerando-se essas questões e o contexto específico em que ele escrevia? Machado de Assis não foi um escritor, foi um gênio. Um gênio reconhecido no seu tempo e hoje mais do que nunca destacado. Machado tinha a percepção, como poucos tinham naquela época, de que a literatura era influenciada por estruturas que não eram exatamente textuais. Ou seja, não adiantava ele escrever dentro de um tubo de ensaio, ele percebia isso. E ele percebia isso com a sua veia irônica, que você sabe muito bem, que ele era capaz de escrever. E ele se deixava não só ser influenciado por essas estruturas não discursivas, ou seja, que não estavam contempladas no texto literário, como também ele fazia uso delas propositalmente. Eu considero que ele foi um dos poucos a inaugurar no Brasil esse tipo de discussão. E ele se deixou mostrar permeável a esse tipo, a essa matéria, as interferências políticas da época. E mostrava isso de uma maneira muito curiosa, muito interessante para o leitor, muito interessante para a história da literatura brasileira. Portanto, é isso aí que eu coloquei. Na sua dedicação à vida literária, ao estudo da literatura, há uma matéria que o professor trabalha atualmente, que ela é, se não totalmente, pelo menos um pouco inédita, ou pelo menos é uma novidade em termos de Brasil. Que tema é esse? Esse tema, Carlos, ele foi inaugurado por um professor norte-americano chamado Garrison Morrison. Ele faz o distinção entre o prosaico e o prosaístico. Uma coisa é você, nós estarmos conversando, tomando café e conversarmos sobre futebol. Nós estaríamos sendo prosaicos. Estaríamos conversando sobre aquilo que todo mundo conversa. O prosaístico não é a conversa, não é o discurso em si. É a maneira de colocar o discurso. O discurso pode ser um monstro literário e escrever prosaisticamente, como era o caso de Tolstói, de Tchekov, como era o caso de Machado. A prosaística, que não se confunde, repito, com prosa e nem com prosaico, é uma maneira de expor simplificadamente o discurso, de forma que ele seja entendido, e de ser entendido não simplificadamente, mas profundamente pelo leitor, pelo destinatário do discurso. Aliás, é o sonho, talvez, de todo escritor. É o sonho de consumo. É o sonho de consumo de todo escritor, acredito que de todo acadêmico. Eu gostaria de deixar fluir um pouco mais na nossa entrevista, para aprofundarmos um pouco mais esse tema, mas infelizmente o nosso tempo realmente já está esgotado. Eu queria agradecer muito a sua participação, desejar boa sorte na continuidade desse trabalho, inclusive na defesa da tese, a partir desse tema, que esperemos se transforme num livro, e também que possamos disponibilizar e fazer com que talvez a própria literatura se torne mais simples, atingindo esse objetivo. E assim é a literatura, um universo sempre a ser descoberto. Nós temos um pouquinho mais de descobertas na próxima semana, no nosso encontro semanal, na nossa revista eletrônica sobre literatura e luminuras. Se você gostou do programa, pode acessar esta edição e outras no site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Até a próxima semana. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri